Oi galera, bonjour! Estou querendo cantar uma música aqui Nós vamos cantar uma música aqui Essa música fez parte da trajetória que eu Cantava nas noites de Miracem, esses forrosos por aí Então a gente não pode deixar de cantar essa música Uma música que foi muito importante na minha vida Vou tentar levar pra vocês Valeu galera! Christian Ralf Fez muita parte da minha vida aí O que tiver de vir, virá E vem com certeza Isso aí ó Você não sabe que eu sei Que você sente amor por outra pessoa E fijo que não notei Que o seu pensamento comigo voa Feche os olhos Diz que ao meu lado Sempre está feliz Mas seu coração Está em outra direção Na hora de amar Faz tudo pra poder me agradar Mas vejo em seu olhar A pressa de ver tudo acabar Olha Olha, eu já fiz tudo o que podia ser feito Mas meu amor não tem lugar no seu peito Também não posso te obrigar a gostar de mim Olha, mesmo te amando não te quero sofrendo Entrega os pontos Entrega os pontos mas não sai o perdendo Um grande amor a gente ganha no fim E do jeito que tiver E do jeito que tiver que ser será Só Deus mudar as coisas de lugar Nem tudo que se perde tem valor Nem tudo que é bonito é amor O que passou, passou O que passou, passou, não voltará E o que tiver que vir Vira, vira Com toda força que tem A paixão Que vai tomar seu coração Oh, paixão Oh, paixão Eita, a época boa, hein? Olha, eu já fiz tudo o que podia ser feito Mas meu amor não tem lugar no seu peito Também não posso te obrigar a gostar de mim Olha, mesmo te amando não te quero sofrendo Entrega os pontos mas não sai o perdendo Um grande amor a gente ganha no fim E do jeito que tiver que ser será Só Deus mudar as coisas de lugar Nem tudo que se perde tem valor Nem tudo que é bonito é amor